Foi iniciada a terceira fase de vacinação contra a gripe, mas um grupo de pessoas entra no público-alvo. A campanha que estava prevista para ir até o dia 22 de maio, ela foi prorrogada até o dia 5 de junho. Hoje inicia a terceira fase da campanha que contém crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com deficiências, mulheres que deram à luz até 45 dias pós-parto e a partir do dia 18 de maio entram os professores e os adultos de 55 a 59 anos de idade. A dona Dair mora pertinho do posto de saúde, aqui no setor Pedro Ludovico. Ela tem 58 anos, já faz parte do grupo de vacinação. Chegou cedo e logo foi atendida. Foi ótimo, foi rápido, não tem fila. A Raquel trouxe o filho, Lucas Gabriel, de 10 meses para receber a vacina. E ele também está preparado e protegido, com máscara e tudo. Tudo em dias. Ele vai tomar hoje a vacina da gripe e febre amarela. Mais de 300 mil pessoas já foram vacinadas em Goiânia. Para mais esta etapa de vacinação, estão disponíveis 170 mil doses. São 65 pontos distribuídos pela cidade. Lembrando que apesar de estarmos começando hoje a terceira fase da campanha, permanecemos vacinando os que fazem parte da segunda e da primeira fase que ainda não se vacinaram. Então, vamos lá.